Fala pessoal do canal universo do cubo seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Friedrich 119 e hoje vamos aprender o F20 caso 11 no F20 caso 11 a peça de quina tem que estar com o branco aqui apontando para você na face e a peça de meio a ser encaixada tem que estar aqui com as cores opostas nesse caso o laranja está casando com o verde e o verde está casando com o laranja então é só você deixar o cubo aqui nessa posição e executar o seguinte algoritmo o linha R o 2 R linha o F linha formou aqui o par topo linha F muito obrigado por ter assistido o vídeo a gente até aqui e até a próxima oi 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 oi